Boa tarde galera, Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo, se inscrevam no canal, deixem o joinha se vocês gostaram do vídeo e ativem o sininho das notificações que é para você ficar por dentro das novidades do canal. Vamos falar a respeito dessa faca aqui, que ficou concluída recentemente, trata-se de um modelo utilitário, mas que lembra bastante as linhas de uma faca Bowie, só que não é uma faca Bowie, é uma faca mais utilitária, até mesmo o comprimento da lâmina dela é um comprimento mais reduzido em relação a uma faca Bowie, ela tem 15 cm apenas de lâmina, 4 cm de altura, mas os traços são sim de uma faca Bowie. Vamos falar a respeito da lâmina então primeiro. O mesmo aço da faca, uma subguarda em 1020 e aqui a gente tem o cabo, que é um modelo pistol que eu estou praticando agora, é um modelo que eu cheguei na conclusão de que ficou muito anatômico e é um modelo que eu vou praticar sempre em facas que possam receber esse modelo de cabo daqui para frente. Ela tem uma espiga que vem até aqui atrás, ou seja, ela tem uma estrutura interna de cabo muito boa, ela tem também uma pinagem dupla para fixação do cabo, ou seja, mais estrutura ainda para essa peça, mais ancoragem. Ela tem também um passador de fiel em inox para ser condizente com os materiais que foram utilizados na faca, 6 mm de espessura, essa madeira que foi utilizada aqui é uma jacrandar violeta, madeira realmente muito bonita, muito desenhada. Sensacional, linda, 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 olha só esse detalhe aqui na pontinha da parte de baixo do cabo, essa madeira foi escolhida a dedo pelo cliente e gera um conforto tremendo. Aqui o nome do cliente, José Edival, faca extremamente confortável na mão. E ela também tem a bainha, que não podia faltar numa faca desse calibre aqui, né? Essa daqui é uma bainha feita em couro bovino, fabricada pela minha esposa Luzia Souza, com duplo travamento de botão, tá? O que faz com que a peça adquira aí uma resistência muito maior para segurar essa faca dentro. Ela tem também, ó, duas alças para servir como passadores transversais, caso o cliente quiser optar por utilizar a faca, não na vertical, mas na transversal, na parte das costas, ele pode utilizar. Bainha feita, mão, costurada a mão, tingida a mão, uma bainha realmente muito bonita, muito bem feita, encanta os olhares. E é isso, espero que tenham gostado. Essa aqui é uma peça que deu bastante trabalho de fazer também, mas é uma peça que no final se torna muito satisfatória de fazer. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.